Assim, é um personagem bem... Vamos enfrentar o queridíssimo Radan O boss é top pra caralho Então a gente já vai o que? Dar uma gravada, né? Fartar o conteúdo Conteúdo Fechar aqui Aqui a galera que a gente conversa no jogo A gente invoca tudo Vamos tentar, vamos tentar Cadê ela? Aí, olha lá Nossa senhora Sai invocando a galera aqui Você tá doido? Não, velho O cenário é grande pra caralho Ai, pegou, né? Bora, bora, bora Que isso, que isso, que isso, que isso? Noi o negócio vem... Seguindo! O negócio segue Que isso? O negócio não para não? Puta merda, velho Aí, olha o pessoal Já chegou, né? Veio até o pet Tá porra, velho Não tá achando nem brecha pra tacar o bicho Puta que pariu, velho Eu não acho nem brecha pra tacar o bicho, velho Isso Caralho Os caras morreram, velho E como é que invoca eles de novo? Porra Sai via Mano, mas tem que ter os outros caras pra gente invocar de novo aqui, ó Fica espalhadão Lá embaixo, velho Ar Chamar os caras aqui, que isso não vai dar bom, não, velho Invoquei, invoquei Tem mais? Tem mais? Aí, lá em cima Porra Sai Tem mais? Tem mais? Também Também não Ui Sai, sai, sai Nossa senhora, cadê ele? Foi metade do life, deve ir em segunda fase do bicho Carilho Puta merda, velho Cadê ele? Ele lá embaixo E a galera? Uma galera morreu, velho Não tem como invocar mais não Vai, 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 vai Pronto Nossa, velho, aí é foda, hein Que doideira, mano Só dá uma mania, só de roleplay Fudeu Ui Não, mas ele sumona um tanto de trem, velho Bate nele, bate nele Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra sumonar Só tem um vivo, os outros já morreram tudo Morreu Morreu, morreu Mano, puta que pariu Ui Nossa, caiu em mim Sai Puta vida, velho Ai Quase que cai em mim Ai, pegou Nossa, desviei na hora Tomei Nossa, meu cavalo foi embora Sem o cavalo não vai ser legal não, velho Ah, mas é de trivelo o bagulho? Porra, é essa, mano? Olha o tamanho do cavalo Olha o tamanho do cavalo, velho O bicho gigantão, o cavalo, hein Nossa senhora, mano Eu não consigo atacar ele, mano O bicho é gigantesco, eu não consigo atacar ele Ah, mano, pelo amor de Deus Que isso, velho Puta vida, mano Não consigo atacar o bicho O bicho dá dois passos e distancia seis quilômetros de mim, velho Porra Ah, os trem de invocação tudo ali, mano Que merda, mano Fiquei rodando quinze minutos e não achei nada Destrói esses bichos gigantes assim Que eles dão um passo e some É difícil demais de se enfrentar sem cavalo, mano O bicho é dar um passo e você não acerta ele O bicho tá lá na cara do caralho e te acerta Fica muito desproporcional, velho O cavalo morre e você não invoca mais essa buçanha Nó, velho Cabuloso A estética do bicho é doideira pra cacete Achei foda Porém, fiquei bolado Perde minhas runas tudo Como é que chega lá e pega as runas de novo É foda, mano Tava com quase trinta mil Vambora, né Pacienza Essa de novo Nossa senhora Pulei com um delay gigantesco Ah, olha aqui, ó Pô, botão perto do controle Pra ver que eu tô apertando essa merda Solta, solta Ai, começou a vir essas porra Fudeu, fudeu Vai Tem mais um invocação aqui Tem item Pensei que era invocação Deixa eu ir nele, mas Que na última eu fiquei correndo muito E não acertei Podia mostrar o life do cavalo, né Pra eu saber quando que, ó Dou umas paradinhas pra ele Dar mais um aqui Corre, 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 corre Vou dar mais um Eu não tô vendo a parada dos bichos que morreu Sai Ah, já morreu Eu morri também Ah, velho Eu morri sem pegar a runa no chão Esqueci 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 Ai, que curva Nem é do bom, viu Puta merda Nem é do boas da hora Pior que é doido, velho Só que é Tá doido É um cenário gigantesco Você não consegue acertar a desgreta do boss Nem fudendo, velho Ai, que buceta Que buceta Agora foda-se também, né Já perdi a porra da runa toda Tava quase 30 mil, velho Ih, carai Bugou Puta, velho Incrível 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 Dá-lhe loading pra nós aí Mais 5 minutinhos Já dá uma puladinha de 10 segundos pra frente aí Que a gente vai vendo no YouTube Aí o loading acaba Essa merda Que isso, mano É muito estranho que você não consegue acertar a pole Porra do boss num cenário desse tamanho Sem cavalo Não, bicho Cavalo Ele toma uma rajada E vai pro inferno Essa bosta, mano Tinha que ser mais resistente Essa porra Tinha que ter como Paz Esse caralho Não consigo acertar Esse capeta Desse bicho Sem estar pulando Não, velho Sem estar de cavalo Não Aonde que deu respawn, mano Nossa senhora, velho Esse jogo Tá de brincadeira Vai tomar no curvo Porra do bicho Tem 19 metros de altura Fica correndo ainda Essa bosta 19 metros de altura Ainda tem um cavalo E um pangaré Ali vai tomar Que raiva Que raiva Que raiva, mano Praga Não lembro Onde que é Essa merda O negócio Deu respawn Na área Toda, mano Que merda É essa O jogo bugou E deu Deu treco Na área Toda Deixa eu ver Se eu peguei Arruma Dele Hum Deu até Conversar Com aquela porra De novo O negócio Deu bug Deu Você está bom No festival Mas agora Deu 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 Oh, reunião de campeões! Os rebeldes começam! A celebração da guerra! Você pode ter que desistir a sua vida. A gente vai ficar fechada agora. É aqui. Isso sim, agora eu vou. Que bagulho chato, viu mano? Puta merda. Que bagulho chato. Difícil pra caralho, mano. Que bagulho chato! Vamos embora! Olha o vagabundo lá em cima Ah, mano, você pula O jogo desiste O jogo fala, não vou querer pular, não foda-se Olha, mano Nossa senhora, pegou no meio do pulo Caralho Oh, mano, pelo amor de Deus Corre Para pegar a estamina Ah, porra Batou todo mundo Vamos com o K.O.T. a linha aqui Invocar a galera Vai, porra Aí Cadê o Radan? Tá lá embaixo Hmm, 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 hmm Ah, caralho Oh, velho Mano, que raiva, mano Que raiva Nossa senhora Como os comandos Esse jogo é lindo, mano O bicho já te alcança Muito longe, mano Eu sei O respaldo do comando é gigantesco, velho Nossa, difícil, viu Puta que pariu Merda, mano Merda, mano O que raiva A ver Os eventinhos Vamos lá Vamos lá First Vamos lá Tchau Tchau E aí Já usei essa merda aqui toda e morri Até desanima Buceta, desvia Ah mano, vai palmar no cu Ah meu cu, viu Oh meu cu Já vou chegar lá sem vida Já que essa porra desse trem Você desvite, acerta Tá desvite, acerta Tá desvite, acerta Tá desvite, acerta Tá desvite, acerta Certo Tá desvite Tá desvite Tá desvite E aí o cadê as invocação Andei as invocação, velho Não tem Fudeu, não tem invocação mais Não carreguei muito antes Sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Me pegou, né? O bicho vem em mim Quando se não houvesse amanhã Nossa, velho Isso daí é um carro, não é uma porra de um cavalo Não, irmão Vai matar, vai destruir o cavalo Ai Usa o bagulho Sumiu Ai, ai, ai Cê tá doido Vou dar um negocinho pro cavalo Tudo deu Os máquinas amaram Tudo morreu Ai Puta vida Fudeu, fudeu Ai, me pegou Deus o bagulho Puta merda, velho Ai, pegou de trivel Destruiu Destruiu Morri Ai, mano Farmei, 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 farmei Morri no caralho do bicho Não é o que o cavalo destrói, mano Ah, mano Que isso, velho Puta que pariu Farmei, farmei nessa porra Marra, velho Vai tomar no cu, velho Que apelão do caralho, mano Ele te derruba do cavalo Você fica 10 minutos Cair, toma duas lapadas dele Vai pro inferno, velho Nossa, ele tinha que tirar metade de sangue Dessa praga, mano Hum, mano Aí desanima pra caralho Aí desanima pra caralho Aí desanima pra caralho Ai, que cu, velho Que cu Tá, merda O bicho, ele é muito grande, velho Você não consegue chegar a pé dele a pé, velho Não dá pra chegar a pé dele a pé, mano Isso aqui rebenta, velho Tinha um bang pra cá Não tinha de invocação Como é que enfrenta esse bicho sozinho, mano Você tá maluco Ah, eu patch essa porra Esse patch aí é só brincalhão Só Tem um daninho nele ali Dá mais um, dá mais um Sai, não é pra mim não Não é pra mim não, demônio Sai Foi pro caralho Ele vai voltar ali Rasgando Ai, pudeu Cadê o... não tem invocação, não? Ai, vai dar um pulão Sentar a porrada mesmo Vai, vai, vai Puta, merda Apertei antes Morreu Puta, eu nem vi, velho Foda-se Então o segredo é só você sentar-lhe o burrai no bicho No foda-se Meteu o louco Sentar-lhe o burrai, fi Fiquei tentando fazer estratégiazinha Tomei no botão Só sentar o cepo e foda-se Look doido, velho Eu acho que temos a indicação de outra missão Ih, apagou o rastro Pensei que ia ficar Tá, porra Acenderam a luz no bagulho Nossa, velho Eu nem vi, mano Fui sentando a espadada no bicho Não queria nem saber, fi Nossa, a ação até dói, viu Um marcador vermelho foi feito no mapa Cadê o marcador? Depois eu vou caçar certinho no mapa Não, mas Não tem o bagulho aqui pra teleportar Ah, tá uma fogueirinha aqui A galera tá toda aqui, ó O pote O camarada tá aqui também E aí Meu pai, meu Radam, ele era uma legenda vivante, e o caminho agora foi claro Tenochla, Irani, vamos encontrar onde ele vai pegar a nossa... Vamos encontrar onde os estrelos caem na Terra E o meu único propósito é a luta contra as ruas Covarde, eu fiquei te invocando o tempo todo Vamos lá, vamos dar uma alpadinha aqui de leva, Irerson Não vai desesperar em que dá essa porra, viu? Tá maluco Hum... Vou poupar isso aqui que é importante Pronto Deixa eu ver pra onde a gente vai Hum... 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 Vambora Pô, mas tá bom esse vídeo aqui, né? Você tá doido E aí E aí E aí